Olá, olá turma, tudo beleza? Bora dar continuidade aqui com a nossa disciplina de biomatemática? Então, deixei aberto aqui uma das últimas coisas que a gente viu, ou talvez tenha sido a última, não lembro muito bem, que é o slide final da nossa aula sobre função exponencial, a segunda parte dela, na qual a gente trabalha então com a lógica das porcentagens, tá certo? A gente continua então com a mesmíssima função exponencial que a gente viu na outra aula, só que a gente aprendeu que nós podemos pegar a ideia das porcentagens e encaixá-la dentro da função exponencial se a gente olhar para o valor de Q a partir desta fórmula, que o Q é igual a 1 mais P sobre 100, lembrando que se for uma diminuição esse P tem que ser negativo para a coisa toda fazer sentido, e lembrando também que todos os outros casos que a gente estudou antes também se encaixam dentro dessa lógica, basta lembrar, por exemplo, que algo que dobra é o mesmo que algo que aumenta 100%, né? Algo que diminui pela metade é algo que se reduz em 50%, então essa fórmula acaba sendo geral. Agora, antes da gente poder avançar mais um pouquinho ainda nesse universo das funções, o que ficou faltando para a gente fazer? Ficou faltando a gente praticar um pouquinho mais a função exponencial usando uma planilha, por quê? E aí eu deixei um monte de coisinhas abertas aqui. Porque quando nós fizemos a prática da função exponencial, eu trouxe para vocês dois exemplos. Esse exemplo aqui do paramércio, né? E aí foi um exemplo, então, de duplicação celular. A gente brincou um pouquinho com a ideia de como que ficaria o tamanho de uma fila, né? De paramércios em quanto tempo. Acho que foi bem divertido isso, tá? A gente trabalhou com a lógica do carbono 14, que é um método, com o decaimento do carbono 14, que pode ser usado como um método de datação, né? De registros, principalmente arqueológicos, mas também registros fósseis bem recentes. Só que no que diz respeito a essa lógica da porcentagem, a gente não fez. Olha, para quem já tem um pouquinho mais de facilidade com o assunto, a partir dessa aula 6 na planilha, esse momento da aula 6 na planilha, tudo já provavelmente teria fluído. Só que eu acho muito interessante que a gente deixe tudo muito claro, muito explícito, tudo muito passo a passo para todos vocês. E por essa razão, então, essa aula é mais uma aula de uso de planilha. Vai ser, vocês vão ver, uma aulinha rápida, na qual nós vamos voltar a função exponencial em uma planilha. só que agora nós faremos isso trabalhando, então, com essa lógica das porcentagens. Tudo bem? Eu poderia reaproveitar essa planilha, mas eu vou criar uma nova, eu acho relevante. E aí eu vou criar uma planilha nova usando essa nossa nova lógica. O que tem de diferente aqui? Ora, na nossa original, a gente estava trabalhando apenas com os valores de a e de q. Agora, eu vou deduzir, então, que você, para calcular o valor de q, vai primeiro passar por um valor de p. Então, a gente vai introduzir ali o a, o p, e depois o q, ele vai ser calculado automaticamente baseado no p. Porque, assim, usando essa planilha, você vai poder trabalhar com qualquer situação de função exponencial, trabalhando com porcentagem. Mais do que isso, eu vou querer, por um instante, voltar nessa fórmula geral de uso de porcentagem que está aqui embaixo, para mostrar também que, mesmo fora do contexto no qual eu estou explicitamente trabalhando com uma função exponencial, eu posso usar aquela fórmula para calcular um aumento ou uma diminuição percentual consecutiva em qualquer situação. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar trabalhando, então, com... Eu vou escrever aqui a função exponencial. Só, sei lá, não sei qual que seria o melhor nome para eu dar aqui, mas tudo bem. Então, como eu disse, eu vou colocar aqui um espaço para o valor de a, um espaço para o valor de p, e depois, como consequência, o espaço do valor de p, que vai ser calculado a partir do p. Tá bom? Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, né? Deixei em negrito para ficar aquele destaquezinho. Então, a gente pode começar com qualquer valor de a inicial que a gente quiser. Eu vou, é... não vou trabalhar com uma... Não, vamos trabalhar com uma situação específica? Quer dizer? Não. Vamos fazer um modelinho, depois a gente cria um exemplinho. Ah! E aí a gente continua a trabalhar. Eu acho que é o melhor jeito. Então, eu vou simplesmente inventar valores. O meu valor de a, o meu valor inicial, vai ser 50. 50 o quê? Não, não importa. Estou criando uma função genérica. Nessa função, eu vou ter um aumento de 10%. 100 de alguma coisa. É genérico. E aí o meu valor de quê? Então, como consequência, ele é igual a... Aqui eu vou escrever um pouquinho diferente. 1 mais... Aí eu vou pegar aqui o valor de p, dividido por 100. Marcos, e se for aquele caso que é uma porcentagem de diminuição? Eu não preciso alterar essa fórmula. Eu vou fazer isso no exemplo, na sequência. Eu só preciso colocar o p aqui como negativo, tá? Então, se eu for colocar aqui os valores de x e os valores de y, vamos lá também, brincando com eles para eles ficarem grandinhos. Eu vou colocar uma sequência aqui até 5. Não precisa ser uma sequência longa, só para a gente construir a nossa fórmula, né? E aí a nossa equação é y. Então, aí é que está. Espera aí, vamos lá. Só para vocês entenderem o que eu fiz. Então, quer dizer que ali no botãozinho, na célula, desculpa, q, eu já inseri essa fórmula. Então, agora só falta eu colocar o y igual a a vezes q elevado a x. Isso vai ser feito da mesma forma que na planilha anterior, ó. Y é igual a a, e aí esse a eu vou fixar, lembra? Vezes, aí eu vou colocar aqui entre parênteses o valor de q, que eu também vou fixar, elevado, que é um circunflexo, ao x. O x eu não fixo porque eu quero que ele seja arrastado. Fecha o parênteses, dou enter, eu podia ter usado o preenchimento automático, está aqui, um aumento de 50% consecutivo, de 10%, desculpa, com o valor inicial 50. Está aqui, então, o nosso modelinho geral para a nossa função exponencial. Beleza? Vamos criar um exemplinho? Eu vou usar um exemplo típico, né? Não necessariamente vai ser exatamente um desses que eu uso em sala de aula, mas um que eu comumente uso em sala de aula. Só que aqui, ó, essa parte eu vou ser bem malandro, né? Eu vou copiar e vou colar, porque aí eu só adapto para o meu exemplo, tá bom? E aí, às vezes, em sala de aula, eu dou um exemplo que vai no caminho mais ou menos assim. Olha, imagina que exista um fragmento de mata, tá bom? Um fragmento de mata atlântica, por exemplo, que foi encontrado numa região perto de uma área urbana. Só que, infelizmente, né, por conta de ações antrópicas, esse fragmento, por conta de retirada de madeira, desmatamento, né? Ou efeito de borda, várias outras coisas, ele está diminuindo de tamanho gradativamente. A população humana no entorno, ela está crescendo. Então, a cada ano que passa, essa diminuição, ela se torna mais intensa. Então, o que está acontecendo ali em torno desse fragmento? É o seguinte, ele tem, vamos dizer, 250 km² de área, só que todo ano, mais ou menos 15%, ó, coloquei aqui menos 15, da área dele, ela diminui. Então, veja só como ele ajustou aqui o valor de Q para 0,85. Pode não ser totalmente intuitivo, mas o 0,85 vai representar, então, a diminuição de 15%, porque ele está, de novo, baseado na fórmula 1 mais P sobre 100, sendo que o P aqui foi negativo, porque é uma diminuição, então, eu escrevi aqui menos 15. Aí, ele automaticamente calculou o Q como 0,85. Como a minha fórmula já está pronta, eu posso imaginar o que acontece com esse fragmento de mata ao longo de 10 anos, por exemplo. E aí, está aqui o que acontece com o tamanho dele. Olha, quando chegar lá no décimo ano, ele já tem aproximadamente 50 km². Eu posso, aqui, se eu quiser, arredondar os valores, né, padronizar isso, eu acho que fica legal. Com duas casas decimais, talvez, pronto. Para ficar mais bonitinho de ler. É isso, não tem complicação. Usar a função exponencial em uma planilha do Google, que seja a função exponencial, vamos dizer assim, clássica, que a gente já viu, ou a função exponencial usando porcentagens, que a gente está vendo agora, é a mesmíssima coisa. O único pequeno detalhe é que você facilita a sua vida se você coloca a fórmula para o Q baseado no valor de P. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu acho válido inserir um gráfico, né? Só que eu vou dar uma pausa na minha gravação, aquela que para vocês o tempo não passa, só passa para mim, porque o meu computador, eu acho que ele acabou de perder a conexão com a internet, está vendo? Ele está tentando conectar. Então, eu vou resolver isso rapidinho durante a minha pausa. Como eu estou trabalhando no gerenciador de planilhas do Google, é um custo isso, né? Eu preciso que ele esteja online para ele funcionar. Eu acho que existe uma extensão do navegador que permite o uso offline, mas eu não estou com ela instalada, mas tudo bem. Isso é detalhe. Então, eu vou dar uma rápida pausa, volto no instante e continuo com vocês nesse processo nosso aqui de navegação, tá bom? A gente tem só mais um pouquinho de coisas para ver, mas que eu acho bem relevantes que a gente veja. Belezinha? Então, é isso aí, galera. Um abraço e até daqui a pouquinho. Ah, um abraço. Abraço não, gente. Vocês vão piscar e eu vou voltar. Valeu. Beleza, beleza, beleza. Minha conexão voltou. Eu acho que fazer um gráfico desses é muito legal. Fazer uma função dessas, é muito legal que a gente tenha um gráfico, né? Eu acho que fazer um gráfico para acompanhar uma função dessas é praticamente uma obrigação. Vou usar aqui linhas suaves. Vou pegar os valores de x a partir daqui, né? Vou pegar os valores de y, que ele chama de série a partir daqui. E está aí o nosso gráfico. Vou fazer o mínimo de personalização aqui, que eu considero essencial, que são os nomes dos eixos, tá bom? Então, eixo horizontal, tempo, posso deixar assim em anos, por exemplo. Eixo vertical, tamanho do fragmento, por exemplo. E está aí um grafiquinho mostrando, então, o tamanho desse fragmento ao longo do tempo, beleza? Gente, agora tem um detalhe interessante. Eu vou criar uma nova abinha. Veja só. Aqui, a gente estava trabalhando com a lógica da porcentagem dentro da função exponencial. Confere. Então, basicamente, eu escrevi a função exponencial, o y é igual a a vezes q elevado a x. E eu coloquei dentro do cálculo da minha equação o cálculo do q, baseado no valor de porcentagem. Tudo bem? Então, foi isso que a gente fez. Legal. Só que durante a nossa aula teórica sobre a função exponencial usando porcentagens, eu falei para vocês também que, na verdade, então, a lógica do cálculo de porcentagens, ela pode ser dada por essa formulinha aqui embaixo. Eu vou copiar, colar ela aqui na minha planilha, e eu vou, então, numa planilha nova, só mostrar para vocês rapidamente... Será que ele cola? Ele não quis colar, não. Será que eu tenho que mandar ele colar especial como imagem? Eu não sei se ele vai entender... Opa, desculpa, isso é outra coisa. Talvez eu tenha que aqui... Ah, tudo bem se ele não colar também. Não vou morrer... Não, vamos fazer o seguinte... Vamos colar isso como uma imagem. Como é que é mesmo? É Shift Windows S, a ferramenta de captura? É... Pronto. Eu vou colar isso agora. Truquezinho, né? E pronto. E eu vou agora, então, eu quero trabalhar com esse exemplo aqui, voltando um passo atrás, esquecendo por um instante que é uma função. Eu vou trabalhar com a ideia de um valor inicial, ou seja, qual é o valor inicial em porcentagem? Eu poderia pensar naquela minha plantinha. O número de mudanças, que é o meu x, a gente, qualquer coisa, volta no exemplo que eu trabalhei em sala de aula. E aí, o valor final, que é o que eu quero calcular. Então, vamos lá. Vou aqui também colocar isso em um tamanho maior, porque eu acho que fica legal. Isso daqui, a gente pode voltar na nossa aula e lembrar, por exemplo, do exemplo... Por exemplo, do exemplo da plantinha crescendo. E aí, antes da gente generalizar a porcentagem para a função exponencial, a gente estava trabalhando com uma fórmula simples de cálculo de porcentagem, que é essa fórmula de que você pega o valor inicial mais aquele valor vezes P sobre 100. E aí, a gente foi generalizando essa fórmula até chegar nessa que eu colei lá, que é um valor final qualquer, é o valor inicial vezes 1 mais P sobre 100, elevado a x. Depois, eu mostrei para vocês que isso é a função exponencial. Só que eu acho legal também olhar para isso como uma simples cálculo de porcentagem, porque a gente pode usar essa fórmula para calcular um aumento ou uma diminuição percentual de qualquer coisa por um número total sem necessariamente ter que fazer, como aqui, um passo a passo de cada valor de x. Digamos que eu apenas vire para vocês e pergunte, gente, a minha plantinha que tinha 10 centímetros e cresce 20 centímetros por semana, qual é o tamanho dela depois de 7 semanas? Aí, eu quero calcular isso sem expandir aquela minha função exponencial. Então, eu vou pegar o valor inicial, que são os 10 centímetros. Falta aqui eu colocar a porcentagem. Espera aí. A porcentagem... Espera aí, deixa eu só usar o rolinho aqui. Opa, desculpa. Pronto. A porcentagem, que é de 20 centímetros, o número de mudanças, nesse meu exemplo, foi 7. Aí, eu posso aplicar essa equaçãozinha aqui. Vai ser igual o valor inicial vezes 1 mais porcentagem dividido por 100. Aqui, eu não preciso fixar nada. tudo isso, né, esse 1 mais porcentagem dividido por 100 elevado ao número de mudanças. Ela vai ter 35,83. Quer saber se isso está certo? Vamos colocar esses valores aqui? Eu tinha um valor inicial de 250, uma diminuição de 15%. Vamos lá. Valor inicial, 250. Uma diminuição de 15%. No 7, teria que ter 80,14. No 7, tem 80,14. Está batendo. Então, eu fiz a equação certinha. Então, eu vou voltar ela para a minha plantinha. Minha plantinha crescendo 20 centímetros por semana. Eu quero saber qual o tamanho dela depois de 15 semanas. Está aqui. 1,54 metros seria o tamanho da minha plantinha de laboratório. Se ela começasse com 10 centímetros, crescesse 20% por semana sem parar. Claro, o nosso conceito de domínio de uma função é fundamental aqui para dar contexto para as coisas. É óbvio que essa minha plantinha laboratório, se ela tivesse sido colocada em um vasinho pequeno, ela tivesse 10 centímetros, começasse a crescer 20 centímetros por semana, dificilmente ela ia poder, ao longo de 15 semanas, continuar crescendo nesse ritmo continuamente. Então, sempre que a gente for usar esse tipo de equação dentro de um contexto de função, a gente tem que relacionar o que a gente está estudando com o mundo real e usar a lógica do domínio da função para expressar dentro de que intervalo isso faz sentido. Tudo bem? Beleza? Essa aula, no fundo, não teve novidade. Ela serviu para a gente colocar em prática o que a gente viu na aula passada, usando conhecimentos que a gente já tinha. Mas eu acho ela bastante interessante para a gente trabalhar melhor com o exemplo, como esse daqui, por exemplo, do uso de porcentagens dentro do contexto da nossa função exponencial. Beleza? Essa última brincadeira aqui, gente, ela é meio que um cantinho. Não é algo para vocês se preocuparem. É óbvio que se você quer calcular algum aumento em porcentagem, provavelmente usando uma calculadora é super... talvez mais fácil do que aqui usar uma planilha. Ao mesmo tempo, o uso da planilha é um exercício para a gente ter uma compreensão da matemática por trás. E eu acho que isso acaba sendo bastante legal, por isso eu quis trazer. Mas o foco? O foco é esse, né? Na verdade, o foco é esse modelinho, mas eu gosto muito, acho que eu paro nesse exemplo aqui, do fragmento que diminui de tamanho, porque é isso que eu queria passar para vocês, então, como que a gente contextualiza novamente, né? A gente, às vezes, faz um movimento na direção da matemática, mas tem que voltar para o movimento na direção dos nossos exemplos de contexto biológico e contextualizar bem o uso da função exponencial dentro desse nosso contexto. Com isso, a gente finalmente amarra, né? Foi ao longo de três aulas. Tudo bem, essa aula de hoje, por exemplo, foi curtinha, mas ao longo desses três vídeos, vamos dizer, talvez eles pudessem juntos compor uma única aula. A gente trabalhou, então, com a função exponencial, beleza? A gente poderia agora começar a pensar em outras direções, mas eu vou guardar o raciocínio dessas outras direções para uma outra aula. Tudo bem, turma? Então, como sempre, termino com... É isso aí! Um grande abraço, gente, e até a próxima aula. Valeu demais, turma! Tchau, tchau!